Olá galera do YouTube tudo bem com vocês já começamos aqui no alto já mostrando uma vista maravilhosa para vocês lembrasse a passa a praça do pedágio da Via Lagos galera essa estrada que passa aqui nesse pedágio vai para a região dos Lagos vai passar Quarema né vai ver o Parraial do Cabo Cabo Frio Cassimeiro de Abreu galera tudo por aqui tá bom galera repouso o Rio das Ostras né tudo passa por essa via ali galera que eu mostrei vocês agora tô rodando aqui para mostrar vocês aonde eu tô galera eu estou lá embaixo naquele caminho que tá passando lá né eu vou dar mais uma gerada aqui só para mostrar vocês né galera a natureza galera eu amo muito a natureza eu gosto de mostrar né eu vejo o comentário aí os amigos aí né comentando sobre a natureza sobre o rádio bonito que eu tenho mostrando aí o meu amigo você que já é inscrito no canal tá bom de todo o coração quero te agradecer que você tem aí né curtido e comentado né isso é muito bom que que Deus né continue retribuindo você tudo de bom amigo para você que também está assistindo esse vídeo agora tá se você gostar do vídeo se inscreve no canal ative o sininho para receber as novas notificações e também não esquece deixar seu like no final do vídeo aí galera tô mostrando aqui tá bom galera eu tô dando os adianto nos vídeos para não ficar tão longo porque o vídeo muito comprido né e fica dificultoso para poder ver ver o vídeo todo galera ali tá vendo você aí no lado que eu tô passando o pé de bambu tá bom galera e lá embaixo ali é um pé de manga lá do outro lado né tem mais duas árvores o que é muito legal galera esse é o lugar aqui galera galera olha só que bacana tem os treinos de boi o pasto não tá tão cem por cento mas não os boi ainda tão aí pastando galera só com essa né com pasto um pouco meio difícil de mato assim para os bois se alimentar né os bois não ficam muito bonito saudável gordo devido né falta de capim é galera olha só que bacana muito bom hein ó só passar aqui passar aqui por cima aqui dá uma virada tá vendo galera olha só basta os bois tem uma árvore aqui galera que quando você morre uma árvore assim seca é né que ela morre toda porque o raio cai em cima da árvore entendeu galera aí sabe que você ao seu raio vai cair em cima já era morre tudo tá morrado muito bonito sejam rapidinho morreu tudo galera olha só chegou até ficar podre que bacana aí galera isso aqui é um pé de cajueiro né do lado dessa árvore seca aqui né galera aqui embaixo então depois ali embaixo vamos descer ali mas galera quem é quero falar com vocês tô vando aqui no drone spark né pra quem entende de drone sabe o que é um spark né galera um drone muito bom muito bom um drone travadinho você pode ver os vídeos anteriores né desde o início do canal tem feito vídeo nesse drone galera direto aí né eu tô pensando até em comprar um outro depois né pra poder dividir a carga que é muito vídeo né feito com esse drone galera muito bom eu gostei muito desse drone é você que ainda né talvez quer comprar um dronezinho bom galera esse aqui é muito bom né ele é com ele a turma fala que é um drone selfie galera mas olha esse drone selfie aí eu tenho feito muitas coisas boas com ele galera né muito bom aí galera olha só eu vou mostrar mostrar pra cima da vaca aqui é bom galera que esses boas aqui eles são bem manso né os outros eu chegava de longe saia tudo correndo galera mas se daqui não sei que são tranquilo calma aí embaixo tem mais um bezerro galera lá perto onde eu tô tem mais um bezerro galera galera eu tô aqui embaixo aqui galera olha só caiu meu filho daniel o meu caçula ele veio comigo aqui galera fazer esse voo junto comigo né esse aí o meu caçula né ele vai aí posso sair pode filho vou lá falar com papai aí trouxe ele comigo aí tá ali comigo galera quero agradecer você que já inscrito tem curtido e compartilhado muito obrigado e você que assistiu esse vídeo e gostou se inscreve aí né deixa seu like ativa o sininho para receber o novo vídeo serão postado galera tchau muito obrigado valeu valeu um abraço até o próximo vídeo